Se você acreditasse que o mundo acabaria ano que vem, você desistiria de tudo? Você desistiria de uma carreira de sucesso por causa da sua religião? Pois foi mais ou menos isso que aconteceu com o ex-goleiro Carlos Roa. Continue no vídeo que vamos contar a história desse goleiro com uma carreira bem incomum. Carlos Roa, nascido em Santa Fé, começou sua carreira jogando como atacante nas categorias de base e em pouco tempo percebeu que sua vocação era ser goleiro, com seus quase dois metros de altura. Em 1988, atuando pelo Racing, o argentino teve sua primeira chance e a partir dali se mostrou um dos melhores goleiros do campeonato argentino. Nesse período, o jovem se notabilizava pelo extracampo, que fugia do senso comum entre os jogadores. Por exemplo, ele ganhou o apelido de lexuga, alface em português, dos seus companheiros de equipe por causa de sua dieta vegetariana. Algo que chamava ainda mais a atenção em um país tão devoto dos churrascos. Roa também se destoava pela fervorosa postura religiosa. Promotor forte da característica de estilo de vida dos adventistas do sétimo dia, viu isso escancarar-se antes do início do torneio argentino, em 1990. Na pré-temporada, o Racing fez uma viagem de 17 dias pela África e realizou cinco partidas naquela excursão. Ao retornar daquela viagem, Roa foi internado por malária. Toda a delegação do Racing havia sido vacinada, menos o goleiro que, segundo o presidente do clube, Juan de Stefano, preferiu seguir uma suposta orientação da religião adventista e se recusou a tomar a vacina. Meses depois do episódio que o deixou à beira da morte, o goleiro voltou ao futebol e negou que o fato teve interferência da religião. Com a inauguração da igreja adventista em Avelaneda, no começo de 1992, Roa seguiu ainda mais os princípios da sua religião. Menos a questão de jogar nos sábados, algo que aumentava os seus conflitos pessoais. Recuperado da doença, transferiu-se para o Lanús, clube em que atraiu os olhares do Mallorca. Já na Espanha, o goleiro se destacou como um dos melhores no país e ajudou a elevar o patamar do clube, alcançando a terceira posição no Campeonato Espanhol e vice-campeão na Copa do Rei e Recopa Europeia, com Carlos se destacando principalmente nas disputas de pênaltis. As boas atuações fizeram com que o goleiro assumisse a titularidade da seleção argentina, que disputou a Copa de 1998. O desempenho de Roa passou a despertar o interesse de gigantes da Europa, em especial do Manchester United, que queria o argentino para ser o substituto de Peter Schmeichel. A proposta de 10 milhões de dólares balançaria qualquer jogador, mas havia uma questão importante no meio do caminho, a religião. Para espanto geral, El Lechuga não só recusou a transferência, como decidiu se aposentar do futebol pela incompatibilidade de jogar nos sábados, em anúncio feito ainda no dia 25 de junho de 1999. Roa, citando convicções religiosas, falou que a causa do seu adeus ao futebol profissional foi a sua fé e a incompatibilidade de sua pertença à Igreja Adventista do sétimo dia. O choque foi tamanho que rendeu até versões distorcidas, com a revista inglesa 442, chegando a divulgar que o goleiro acreditava que o mundo acabaria em 1999 e preferia recolher-se espiritualmente. De fato, o goleiro ficou recluso com familiares em um povoado do interior argentino. Mas em abril de 2000, o arqueiro retornou ao Mallorca para cumprir o restante de seu contrato, estabelecendo a condição de não atuar mais em jogos marcados aos sábados. Carlos Roa nunca mais conseguiu retomar o nível alcançado antes da parada e perdeu o posto de titular para o compatriota Léo Franco. Em 2002, transferiu-se para o Albacete, que estava na segunda divisão espanhola. O clube conseguiu o acesso, porém mais um capítulo dramático seria escrito na trajetória do goleiro, a descoberta de um câncer nos testículos. Isso tirou Roa dos campos por mais de um ano, em função das sessões de quimioterapia e do período de reabilitação. Após se recuperar da doença, ele voltou à terra natal para defender as cores do Olimpo, onde encerrou a carreira definitivamente. Após sua aposentadoria, Roa acabou seguindo um caminho mais comum dentro de seu ramo, tornando-se treinador de goleiros do River Plate e depois do Benfield. Uma escolha mais normal para quem viveu uma carreira tão incomum.